Olá ARMYs, como estão? Quem pensou que 2024 seria um ano menos agitado em razão do alistamento militar dos membros do BTS, felizmente se enganou. Para o surto dos ARMYs, a K-Media lançou uma grande e inesperada informação. Foi noticiado que há três novíssimos álbuns para serem lançados em 2024 e um deles já foi divulgado. De acordo com o relatório financeiro da Daishin Segurits, espera-se que dois dos quatro membros atualmente alistados nas Forças Armadas lancem um álbum. Além disso, também foi relatado que o Jin, que retornará em junho de 2024, será um dos membros que lançará seu álbum solo. Isso criou muita emoção entre os fãs e todos estão preparados para mais um ano de grandes trabalhos. Dos quatro membros que se alistaram recentemente, temos o Jimin, Jungkook, Nanjion e V. Dos quatro, foi informado que dois lançaram álbuns, gerando muitas teorias no fandom para tentarem chegar a uma resposta. No entanto, de acordo com muitos fãs detetives, algumas possíveis dicas já foram lançadas. Anteriormente, Nanjion deu uma dica importante de que estava trabalhando em um novo álbum durante uma sessão ao vivo no Ives. Ele lançou seu último álbum índigo antes do alistamento, em 2022. Isso levou os fãs a presumirem que um álbum novo poderia ser lançado por ele no ano de 2023, o que não aconteceu, infelizmente, o que implica presumir que um dos álbuns de 2024 seja do Nanjion. O Jin, que foi o único membro que ainda não lançou seu álbum, já foi divulgado como um dos membros que irá lançar seu trabalho solo quando retornar em junho do Exército. Além disso, o tão aguardado documentário de J. Hopper, Hopper on the Street, está a caminho. Ele confirmou que um álbum hoste de seis músicas acompanhará o projeto do documentário e o álbum também deverá ser lançado em 2024. No entanto, a mídia noticiou que dois dos três álbuns previstos para serem lançados em 2024 serão um dos membros que se alistaram recentemente, ou seja, dos membros Nanjion, Jimin e Jungkook e V. Nanjion não teve álbum em 2023 e deixou claro que tem novos trabalhos para serem lançados. Jungkook e V lançaram recentemente seus álbuns e Jimin lançou seu álbum em março de 2023, o que lançou luz sobre ele ser um dos possíveis membros a lançar um novo trabalho. E para deixar os fãs ainda mais desconfiados, o co-escritor e co-produtor de Closer Dundis, E.O. The Producer, compartilhou um vídeo do Jimin praticando a coreografia da música em sua conta no Instagram com a legenda. A taça está cheia. 2024, estou pronto para você. Mais tarde, o co-roteirista e co-produtor de Closer Dundis, Kevin E.Colfo, compartilhou uma postagem em suas histórias comentando 20 milhões em 6 dias. É uma loucura. E.O. The Producer, compartilhou seus stories com o ano 2024, acompanhado de um emoji correndo. Vale também ressaltar que Admir falou em sua live especial do Diário de Produção que estava trabalhando em novos projetos. Todos esses acontecimentos levantaram ainda mais suspeitas de que Admir está vindo com mais um álbum em 2024. Lee Song-jin, pesquisadora da EX Segurits, falou sobre os planos da HYBE enquanto os membros do BTS estão no exército, dizendo O BTS mencionou os planos que eles prepararam para minimizar o período de serviço militar em sua comunicação com os fãs antes do alistamento. Ele acrescentou ainda Ao contrário das preocupações, o desempenho do álbum do próximo ano terá um impacto mínimo no período de serviço militar. No entanto, a agência ainda não divulgou nenhuma nota oficial e os fãs aguardam ansiosamente. Todos os membros do BTS foram removidos da lista de soldados estelares do The Camp no serviço militar. De início, a notícia deixou alguns ARMYs confusos. No entanto, tudo foi devidamente esclarecido. Todos os sete membros do BTS estão atualmente alistados nas Forças Armadas para o serviço obrigatório, o que significa que o nível de comunicação entre eles e os fãs foi drasticamente reduzido. Para amenizar essa saudade, muitos ARMYs confiaram no aplicativo The Camp para obterem atualizações sobre todos eles, embora houvesse sentimentos divididos em torno do recurso online. O The Camp é o aplicativo militar oficial coreano que inicialmente pretendia servir como uma plataforma integrada para necessidades de comunicação militar e permitir que familiares e amigos enviassem mensagens de incentivo aos estagiários recém-alistados. Mas logo os fãs começaram a usá-lo para se manterem atualizados sobre a vida militar de seus artistas favoritos, levando a empresa desenvolvedora do aplicativo a expandir seus recursos com planos de monetizar determinados serviços, ou seja, aproveitar essa demanda para lucrarem. Desde que o BTS se juntou ao exército, o número de usuários do aplicativo aumentou significativamente. De acordo com a Enable Downsoft, a empresa de tecnologia por trás do The Camp afirmou esperar que seu negócio ultrapassasse seu ponto de equilíbrio pela primeira vez desde sua fundação este ano. E tudo graças aos ARMYs. No entanto, de acordo com relatos da mídia coreana, todos os membros do BTS foram removidos de um segmento específico do aplicativo destinado a soldados famosos. Na sessão Registro de Soldado, há uma subseção chamada Soldado Estelar Recomendado, que registra as celebridades atualmente alistadas separadamente. Atualmente, contém cerca de 30 soldados e estagiários populares, mas a partir desse mês de dezembro, nenhum dos membros do BTS aparece nesta lista específica. John Shawn Min, CEO da Enable Downsoft, disse que a ausência ocorreu porque a Big Hit detém os direitos de publicidade dos membros do BTS. Isso implica que apenas a agência tem o direito de obter lucros através da utilização de suas identidades pessoais, tais como fotos e nomes. John disse que a empresa entendeu mal as intenções do aplicativo The Camp, presumindo que a plataforma está tentando realizar negócios por meio dos artistas. Como resultado, o aplicativo teve que remover da lista todos os artistas de grandes empresas de gestão. No início, algumas informações foram lançadas na internet e deixou muitos fãs confusos quanto à retirada do BTS da referida sessão do APP. No entanto, após os devidos esclarecimentos, os ARMYs acharam a atitude da Rhyme muito bem-vinda por expressarem preocupação com a possível exploração dos membros pela plataforma depois que ela anunciou os planos para criar uma marca privada usando os direitos de propriedade intelectual das celebridades alistadas para expandir o comércio eletrônico. Em resumo, a imagem do BTS não pode mais ser explorada pelo aplicativo The Camp para seus próprios ganhos monetários. A Big Hit pediu que os membros fossem removidos da lista de celebridades do aplicativo militar para garantir que eles não pudessem usar os membros para publicidade ou criação de mercadorias para fins próprios. Após o lançamento do single digital solo de Jimin, Closer Dan Deez imediatamente subiu ao topo das paradas do iTunes em vários países ao redor do mundo, sinalizando mais um lançamento solo de sucesso. Apenas cerca de um dia após seu lançamento em 22 de dezembro, a música alcançou o primeiro lugar em um total de mais de 100 países, incluindo os maiores mercados musicais do mundo. Com isso, Jimin se tornou o primeiro e único artista solo de K-pop a alcançar o primeiro lugar em mais de 100 países com sete músicas diferentes, seguindo o Angel Parte 1, Like Crazy, Set Me Free Parte 2, Vibe, With You e Filter. A mídia coreana NBN News informou sobre Closer Dan Deez ter estabelecido um novo recorte ao liderar o topo das paradas mundiais do iTunes em uma época do ano em que as músicas natalinas dominam, informando também que Jimin ultrapassou a cantora Mariah Carey na semana do Natal. E para deixar os fãs ainda mais maravilhados, um vídeo recente foi lançado no canal oficial do BTS no YouTube, apresentando um momento divertido de Jimin sobre seu processo de criação de This Is De Me, que incluiu a sua música Closer Dan Deez. No entanto, um momento capturou a atenção dos fãs, que não puderam deixar de tornar a cena viral. Este vídeo forneceu uma visão dos bastidores das sessões de prática de coreografia com foco em sua performance da música recém-lançada. Além disso, o vídeo também mostrou Jimin praticando uma coreografia de dança para Stuck With You, de Arena Grande e Justin Bieber, uma performance que foi lançada há alguns dias e que tocou o coração dos fãs. O vídeo ofereceu uma visão sincera e sem filtros da personalidade e ética de trabalho do Jimin, destacando sua natureza lúdica e dedicada. Apesar de seu trabalho árduo, um momento específico do vídeo chamou a atenção dos ARMYs, pois aludiu de forma encantadora a um aspecto bem conhecido da aparência física dele, que há muito tempo é cativante para os fãs. Jimin é reconhecido por suas mãos relativamente pequenas, um detalhe fofo e encantador do qual os ARMYs amam. Esse detalhe tem sido objeto de comparações divertidas com seus colegas do BTS, há anos gerando situações divertidas e adoráveis. Em um exemplo semelhante e alegre capturado no vídeo, Jimin estava deitado de bruxos, estendendo o braço direito e posicionando os dedos de uma maneira que fazia com que apenas as pontas tocassem o chão. Para a diversão dele e dos outros, seu dedinho não conseguiu alcançar o chão, fazendo Jimin rir e dizer, Ah, espere, meu dedo mindinho não consegue tocar o chão. O que é isso? Por que não está tocando o chão? Este momento cativamente identificável deixou todos os membros da equipe, quanto o próprio Jimin, engargalhadas sinceras, ressoando com os fãs que sempre acharam adorável o tamanho de sua mão, considerada pequena. Apesar do atual serviço militar de Jimin, seu impacto continua a ser sentido, especialmente com o lançamento de sua nova música sincera dedicada aos ARMS. Em mais notícias, Jungkook fez história mais uma vez com seu álbum solo de estreia Golden. O álbum alcançou o efeito notável de ter três músicas vendendo cada uma a mais de 500 mil unidades nos Estados Unidos em um ano. Isso marcou a primeira vez em que um álbum de K-pop viu três músicas distintas ultrapassarem cada uma a marca de 500 mil unidades de vendas no competitivo mercado americano. Ele não só foi o primeiro, mas também se tornou o mais rápido a conseguir esse feito. Parabéns! O novo episódio de Sui Estado, Young Gi, foi inesquecível, porque a pessoa que apareceu no programa foi uma das celebridades coreanas mais celebradas internacionalmente, a cantora IU. Com ele já no serviço militar, esse episódio foi uma bênção para os fãs. Young Gi, conhecido por suas palavras sábias e profundas, deu aos ARMS outro exemplo para chorar em lágrimas de felicidade. Durante um momento sério entre ele e IU, Young Gi expressou seu desejo de entrar no próximo capítulo de sua vida com as pessoas com quem ele passou toda a sua década de 20 anos. Este momento tocou profundamente os ARMS e os fez garantir que estarão sempre ao seu lado, não importa o que aconteça. O sentimento sincero de Young Gi tocou os ARMS levando a uma onda de apoio e garantia da base de fãs dedicada. A comovem de troca do programa serviu como um lembrete do forte vínculo entre o BTS e sua leal comunidade de fãs, os ARMS. Como os dois têm a mesma idade, eles se depararam com uma pergunta. O que mais mudou agora que eles estão na casa dos 30 anos? Para isso, a resposta do Young Gi foi profunda, conquistando o coração de todos. Ele disse Tornei-me mais tranquilo, mas há cerca de dois anos comecei a pensar que queria envelhecer com os fãs que tenho. Posso não conseguir novos fãs, posso não ser tão popular como costumava ser, mas quero envelhecer com as pessoas que estiveram comigo nos meus 20 anos. Através dessas palavras, Young Gi expressa o desejo de manter uma conexão duradoura e significativa com os fãs atuais, enfatizando que valoriza o vínculo que eles formaram ao longo dos anos. Ele reconhece que, embora não possa atrair novos fãs ou manter o mesmo nível de popularidade no futuro, ele está empenhado em valorizar e envelhecer ao lado dos fãs que estão com eles desde os seus 20 anos. Esse sentimento refletia um profundo apreço pelos fãs existentes e um desejo de companheirismo e lealdade duradouros. Em resumo, a expressão sincera de Young Gi em sua estar serviu como uma comovente confirmação do relacionamento duradouro entre o BTS e os ARMYs. O seu desejo genuíno de continuar a sua jornada ao lado daqueles que são parte integrada de sua vida e carreira tranquilizou sinceramente todo o fandom. Armes, o vídeo foi esse. Espero que tenham gostado e, por gentileza, nos apoie com seu like e comentário. Se não é inscrito, inscreva-se e nos ajude a crescer mais e mais. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo.